A dependência é uma das causas que pode manter as mulheres em relacionamentos abusivos. Dependência financeira é mais fácil de entender. É aquela em que a mulher precisa do dinheiro que o homem ganha no seu trabalho para sobreviver e para manter seus filhos e sua família. A dependência emocional é mais sutil. Nesses casos, a mulher também trabalha. Às vezes é a única que leva dinheiro para casa. Mas mesmo assim não consegue sair de relacionamentos que ela sabe que são ruins para ela por violência, agressão, por humilhação. Se você estiver nessa situação, não se culpe. Existe uma rede de proteção formada pelo CREAS, pelos centros de referência da mulher que podem oferecer capacitação profissional ou atendimento psicológico. Não permita. Você não está sozinha. E aí Legenda Adriana Zanotto